Muito procurada nos últimos anos, as lentes de contato dentais prometem um sorriso mais bonito e harmônico. Feitas de porcelana ou também de resina, elas são aplicadas sobre os dentes de maneira rápida e eficaz. Mas, segundo os especialistas, todo cuidado é pouco para o procedimento estético não virar um problema. Vamos ver na reportagem. Soraya colocou lentes nos dentes em 2018. O investimento na época foi de 12 mil reais, mas ela não gostou do resultado e neste ano decidiu procurar outro especialista. Desta vez, o procedimento será feito na arcada superior e inferior. A primeira etapa custou 22 mil reais. Quando eu passava o fio dental, ele esgarçava, ele arrebentava, sangrava e eu sabia o risco que eu estava correndo ali. Poderia estar tendo uma infiltração, estar tendo cárie, poderia vir a ter que tratar o canal ou até mesmo perder o dente. E agora a decisão para fazer uma nova com um profissional mais habilitado, assim, né? Tive toda a segurança. Além de estar com um sorriso lindo hoje e de poder sorrir para todo mundo, eu sei que eu estou com um sorriso saudável. Adriano está acompanhando a colega desta vez. Especialista em implantes, ele diz que a questão estética tem levado mais pacientes aos consultórios, especialmente mulheres. Segundo o cirurgião, houve uma alta de 500% nos procedimentos dos últimos cinco anos. Houve uma explosão, uma procura muito grande por tratamentos estéticos, para poder melhorar o sorriso, para poder transformar o sorriso das pessoas. Acredito que, advindo da internet, das redes sociais, as pessoas querem estar com a autoestima mais elevada, estar com sorriso, estar com o rosto mais bonito. Com mais de 20 anos de experiência, Adriano lembra que é preciso avaliar a qualificação do profissional e se há condições para fazer o procedimento com segurança. As lentes de contato dental são lâminas de cerâmica ultrafinas, posicionadas na parte frontal dos dentes. Os desgastes podem comprometer a saúde do paciente e trazer prejuízos. Para a gente poder indicar um tratamento estético para qualquer um paciente, o paciente tem que fazer uma boa anamnese, uma avaliação radiográfica, tomográfica, para saber se ele tem indicação para o tratamento. A partir do momento que o paciente tem indicação, o tratamento deve ser bem executado, com um profissional qualificado, porque isso pode acarretar uma série de problemas caso o tratamento não seja feito da maneira adequada. Como, por exemplo, ter infiltrações na lente, levar a lesões cariosas, tratamentos endodônticos ou até mesmo implante. A gente vê rotineiramente dentro da nossa clínica, pacientes que submeteram a esse tratamento e tiveram que fazer canal ou até perda por maturação das lentes de contato dentais. Estela integra o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e se mostra preocupada com o avanço dos procedimentos. Ela orienta que os pacientes procurem saber se o profissional tem registro no CRO e alerta para as falsas promessas nas redes sociais. O profissional que trabalha na área mais voltada para a estética dental, ou ele é especialista em prótese, ou especialista em dentística, ou mestrado em prótese, mestrado em dentística. E a gente vê muitos perfis de Instagram escrito assim, especialista em lente de contato. Não existe essa especialidade em lente de contato. Então já começa por aí. Especialização em estética dental. Não existe especialização em estética dental. Então já começa por aí. Você já vê que é um profissional que tem grandes chances de não ser um profissional que está trabalhando de acordo com a legislação que o CRO rege. Uma dica para você que não tem o conhecimento de causa, não é da área. Se você olha para uma pessoa e vê que ela está com lente, você vê que ela está com uma faceta, se você percebeu, é porque tem algo errado. Porque os tratamentos estéticos eram para ser naturais. É para a pessoa ter um sorriso harmônico, agradável, mas sim ser artificial.